No vídeo de hoje, nós gostaríamos de falar sobre o decreto do governador Wellington Dias do Estado do Piauí, que autoriza autoridades administrativas e do setor de saúde a adentrar residências e a incorporar para fins do interesse de saúde propriedades particulares. Esse tema foi abordado pela ministra Damares numa de suas falas ao longo da polêmica reunião do dia 22 de abril, reunião do Ministério do presidente Jair Bolsonaro. É uma denúncia muito grave, a que não se deu praticamente nenhuma importância, quer dizer, todo mundo ficou muito centrado nos palavrões ditos pelo presidente, que a propósito é do seu próprio comportamento ao longo de todo o tempo em que ele está na política. A grande maioria das pessoas votou em Jair Bolsonaro exatamente por conta desse seu procedimento sincero, desse seu jeito transparente de ser, de falar as coisas que todo mundo fala sem o convencionalismo vigente no setor político. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de lhe fazer aqui um pedido, tá bom? Que você deixasse o seu gostei, que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino. Também compartilhasse o nosso vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus admiradores. Eu estou vendo que muita gente assiste o vídeo e tem deixado inclusive comentários, mas não tem compartilhado. E a você eu peço que faça também o compartilhamento, que fale do nosso canal para os seus amigos, onde aqui a gente tem falado da política nacional, da política regional, com a maior transparência possível e tem trazido temas atuais dentro de uma discussão extremamente salutar e democrática, tá? Vamos ao vídeo então de hoje? Olha, o decreto, ele está publicado no Diário Oficial do Estado do Piauí do dia 16 de abril de 2020. É o artigo 2º desse decreto nº 18.942. De acordo com o parágrafo 1º desse artigo 2º, ficam autorizadas autoridades administrativas e agentes da defesa civil a, primeiro, item 1, penetrar nas residências para prestar socorro ou determinar a pronta evacuação. Foi isso mesmo que você ouviu. Adentrar as residências, penetrar nas residências para prestar socorro em caso da pandemia, pessoas acometidas, nesse caso aí, da pandemia, ou determinar a pronta evacuação para fins do interesse público. Quem é que define o interesse público? E já já eu vou dizer o que é que eu penso disso, tá bom? O item 2 diz o seguinte, usar a propriedade particular com o fim do interesse público e prevendo uma ulterior indenização em caso de necessidade. Ou seja, o governo pode entrar, os agentes administrativos, servidores da defesa civil, podem entrar nas residências das pessoas, de acordo com o decreto 18.942, de 16 de abril de 2020, em seu artigo 2º, parágrafo 1º. Entrar nas residências. Quem é que vai determinar quais são as residências? O que é que eu penso sobre isso? Eu falei para você que ia dizer aqui no vídeo. É o seguinte, o Piauí é um estado, assim como a região nordeste, onde os ânimos políticos são extremamente exacerbados. As pessoas brigam politicamente o tempo inteiro. Então, o que é que vai determinar que uma autoridade administrativa, municipal ou estadual, entre numa residência, confisque essa residência, porque o decreto não fala em confiscação mas está aqui, usar a propriedade particular, ou seja, um imóvel particular, um terreno particular. Tudo isso pode ser interpretado na letra da lei, ao pé da letra, como um confisco da propriedade para fins do interesse público, prevendo, de acordo com a própria autoridade, se o dono vai ou não receber uma indenização pela ocupação, pela usurpação do seu imóvel. Mas o que é que determina isso? É a questão política. Quer dizer, isso dá muitos poderes para as pessoas que estão no comando das prefeituras e ocupando secretarias estratégicas dentro do Estado para fazer perseguição política ao longo desse período da pandemia. E utilizar, sem qualquer custo, porque ele pode estabelecer uma indenização, mas também pode não estabelecer o imóvel ou propriedade pertencente a particulares. Esses particulares, evidentemente, que não se define quem são, o decreto não estabelece, quem estabelece é a própria autoridade e essa é uma preocupação que foi manifestada pela ministra e que a sociedade piauiense também deveria ter. Muito embora no Piauí isso não seja discutido. Já houve o debate, nacionalmente falando, no momento em que nós colocamos aqui no vídeo e alguns colegas de outros estados, alguns jornalistas de emissoras de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, fizeram breves comentários. Mas sem dar a esse fato o destaque que ele merece, o destaque que ele precisa. Me parece, inclusive, que o Estado do Piauí vem sendo negligenciado mediante o grande número de irregularidades praticadas pelo seu governo, como negligenciada vem sendo a própria região nordeste, a não ser que a notícia seja tão ruim que extrapole as raias do bom senso em não divulgá-la. Cito aqui o caso, no Estado do Ceará, da rebelião do motim de elementos ligados ao primeiro comando da capital, o famoso PCC. Se não fosse isso, certamente não haveria qualquer informação, denúncia, matéria publicada nos meios de comunicação nacional. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like ou dislike, participe com os comentários e clique aí no sino de notificações, porque assim você ajuda a dar maior relevância ao nosso canal. Compartilhe o nosso vídeo com amigos, familiares e admiradores. Grande abraço, muito obrigado, Tony Rodrigues, além da notícia, valeu!